Decida acreditar, esse é o tema da mensagem de hoje, decida acreditar, nós vivemos num país onde nós temos uma relação com a fé muito de sentimento, é muito comum até na igreja as pessoas perguntarem assim, você está sentindo a presença de Deus? Isso não é comum? Eu já fiz essa pergunta, já fizeram para mim, o tempo todo a gente ouve isso, não é verdade? Você está sentindo e é fato, às vezes nós sentimos a presença de Deus, porém você tem que entender o seguinte, que a presença de Deus independe de você sentir ou não, independe, se você sentir a presença de Deus, se eu sentir a presença de Deus, amém, isso é um presente de Deus para nós, é uma dádiva de Deus, glória a Deus, mas entenda o seguinte, a nossa fé ela é racional, ela é inteligente, o culto, Paulo diz em Romanos que ele é racional, então se Deus disse que onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ele ali estaria, então meu irmão, meu irmão olha para cá, independente se você sente ou não a presença de Deus, Deus está presente e você tem que se portar como Deus presente, isto é, ao orar, Deus está presente, ele está ouvindo, ao adorar, Deus está presente, ele está recebendo, ao ouvir a sua palavra, Deus está presente, está falando comigo, então se você sente, ótimo, mas se você não sente, ele também está presente, quando ele nos ensina lá na sua oração modelo, a oração do Pai Nosso, o que que ele diz, entra no teu quarto, fecha tua porta e o teu pai que está em secreto, te ouvirá, às vezes a gente faz um retiro espiritual e parece que meio que tem que fazer força para Deus se manifestar, sabe quem faz isso, são os pagãos, eles começam a fazer mantra, eles ficam numa determinada posição e começam a dizer assim, eles têm que meditar para sair deste mundo e entrar numa outra dimensão para ver se tem algum contato com o sobrenatural, a fé cristã não é assim, a fé cristã é um relacionamento pessoal de amor com Deus e Deus decide se manifestar e está presente entre nós, ele pode se manifestar e trazer sinais, é diferente, é outra coisa que ele pode fazer, Deus está presente e manifesta um sinal, por exemplo, de cura, de ambiente, de atmosfera, de mover, se ele quiser, ele faz isso e é uma glória, mas a nossa fé de que ele está presente não pode ser condicionada a sentirmos qualquer coisa, a vermos qualquer coisa e ao imaginar que Deus depende de alguma coisa da minha parte para que a sua presença se instale, então diante disso nossa fé, ela precisa ser uma fé um pouco mais ousada e concreta e inclusive de decisão, uma vez eu estava dando uma palestra lá no Rio Grande do Sul, onde eu fui pastor e era um auditório, um auditório universitário e era um encontro que chamaram um padre, um pastor e depois no final abriu para perguntas e uma pessoa me perguntou, um aluno me perguntou, pastor, tudo que o senhor falou aqui hoje, por que que o senhor acredita nisso? E na hora eu fiquei assim, senhor, preciso de uma resposta bem rápida, está no final já, e me veio muito claro, eu acredito no que você acabou de ouvir, porque eu escolhi acreditar, eu decidi acreditar, nós somos seres humanos que Deus deu uma capacidade que não deu a nenhum outro ser vivo, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a Bíblia diz lá em João, aos que decidiram crer, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, querido amigo que está aqui nesta noite, Deus está aqui, decida crer nele, escolha decida crer nele, hoje você veio aqui, você vai ouvir a leitura do evangelho e uma palavra dele vai ir ao seu coração, decida crer, você está no meio ambiente de um mundo em que você o tempo todo vai tomar decisões e fazer escolhas, tem gente que decide crer em guinomo azul, sabe aqueles smuffs, tem gente que acredita que aquilo existe, é uma escolha, é uma decisão, tem gente que acredita em papai noel, sabia? Tem, e não estou falando do do São Claus lá da Turquia, não, aquele santo São Claus, não, não, é esse gorrinho vermelho que desce pela chaminé para trazer presente, tem gente que acredita, tem gente que acredita em anjo da guarda, nós acreditamos em anjo, mas a Bíblia não fala em anjo da guarda, mas tem gente que acredita, tem gente que acredita em assombração, fantasma, porque decide acreditar, a pessoa decide acreditar em duendes, gnomos, papai noel, fantasma, é uma decisão, eu espero que você decida crer que Deus existe e ele enviou seu único filho para desenvolver um relacionamento pessoal de amor com você, vamos ler então o evangelho e a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 27 a 33, Mateus capítulo 14, 27 a 33, diz assim, Mateus 14, 27 a 33, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-te ir ao teu encontro por sobre as águas, venha respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou, quando entraram no barco o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus, que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um, amém? Decida acreditar, escolha acreditar, decida crer, nesse texto no verso 29 disse Jesus, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, Jesus te convida hoje, venha e veja, venha ter um relacionamento, na Grécia Antiga havia a mitologia e na mitologia existia Zeus, Zeus vivia no Olimpo e lá de cima os deuses mandavam os seus desígnios aos homens e mandavam raios e trovões para castigar os homens, Deus tirano, que não tinha um relacionamento, um Deus que impunha medo, então isso é Zeus, não confunda, Deus é diferente, Deus não é imperador porque ele não impõe nada, Deus é um Deus de amor, ele enviou o seu único filho que é o rei, mas não é um imperador que impõe, é um rei que convida um relacionamento pessoal e de amor, então ele convida você como convidou a Pedro lá no mar da Galileia para andar sobre as águas e andar sobre as tempestades, Agostinho de Pona, o Santo Agostinho, ele disse o seguinte, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que quiser, você quer convidar Deus para escrever a história da sua vida e o seu futuro? Muitas pessoas simplesmente não querem crer, querem escrever a sua própria história, decidem não querer, decidem não confiar, decidem não esperar e você? Espero que você faça o contrário, decida a partir de hoje que Deus vai escrever a história da sua vida, você é uma pessoa e deve ser uma pessoa de fé, não uma fé mística, uma fé distante, mas uma fé pessoal e relacional, alguns motivos que as pessoas têm resistência à fé, tem pessoas que têm problemas de formação familiar ou educacional, tem pessoas que têm problema de crise existencial, tem pessoas que tiveram problema de desilusão espiritual, outros problemas afetivos e não conseguem desvincular, só o fato de saber que Deus se manifesta como pai, ele teve um pai biológico muito ruim, já é um bloqueio para crer em Deus como pai, problemas de confiança por ignorância ou simplesmente por preconceito. O grande filósofo alemão, Immanuel Kant, pensou diferente e ele disse é a minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária, quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. E ele foi profético. Não acreditamos numa sociedade sem limites e sem referências e para isso tem que ter Bíblia. Olha para cá, a Bíblia, o Evangelho de Jesus é o único senso moral para a humanidade e para a sociedade hoje. Se Deus não existe e eu não creio na Bíblia, tudo é possível. As pessoas podem não atribuir os limites que temos a sociedade hoje a Deus, a Bíblia e aos princípios da fé cristã. Mas se não houvesse a fé em Deus no mundo, a fé nas Escrituras e a ética dos Evangelhos, esse mundo seria um caos. O Estado de Direito, o Estado de Justiça, o Estado de Direitos Humanos advém da crença em Deus, da fé nos Evangelhos. Se você é um homem e uma mulher da Justiça, volte para a Justiça dos tempos gregos. Às vezes as pessoas falam, não, o nosso direito é romano. Ah, é? Roma era um império sanguinário, expansionista, escravagista, ditatorial. Que direito é esse? Você tem um direito que a própria palavra justiça é uma palavra bíblica. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, ela está até aqui mergulhada na herança dos Evangelhos, nos benefícios da fé e do temor a Deus e usuflui desta segurança advinda desta fé e desta ética. Só que muitas vezes não dá o crédito a essa herança. Vai ao Oriente Médio, aonde os princípios que regem o direito, a sociedade e os limites não advêm do Evangelho. Aí você pode ter, por exemplo, a charia. Roubou, corta a mão. Adulterou, apedreja. A sociedade ocidental, pós-moderna, idolatra muitas coisas que são herança das Escrituras, mas não querem dar o crédito ao Deus das Escrituras. Você é um homem inteligente, uma mulher inteligente. Não só desfrute dos benefícios indiretos da Bíblia, do Evangelho, mas entregue a Deus o crédito por você poder ir e vir, por você ter, inclusive, o direito de escolher não crer em Deus. Vai num país muçulmano, 99% das pessoas são obrigadas a seguir os parâmetros da sua fé. 1% vive na clandestinidade. Você tem até o direito de não crer, o direito de não seguir, o direito de não acreditar. E sabe quem deu esse direito? Deus, através da liberdade do Evangelho. Então, seguir a Jesus é o mais brilhante e fascinante projeto de vida. Um Deus que te fez, que poderia controlar você e deu a você uma mente com a capacidade de escolha. você pode escolher não adorar, você pode escolher não seguir, você pode escolher não entregar um culto de louvor, mesmo tendo sido feito para isso. É mais do que um motivo para você crer nele e entregar a sua vida para ele. Não vamos só ser beneficiários do caráter de Deus, mas vamos ser gratos e entregar a ele a nossa própria vida. Decida crer, decida acreditar, escolha acreditar. Numa sociedade onde as pessoas acreditam em cada coisa que a gente fica assustado. Tem gente que está abraçando bananeira por aí, gente. Tem gente que acredita que a mão pode trazer um destino. Que meia dúzia de contas de búzios pode apontar a revelação do futuro. Se tantas pessoas creem em coisas tão rudimentares, como não crer naquele que nos deu o livro que rege a nossa qualidade de vida nessa terra? Que é o livro que nos fez com que não nos tornássemos animais sem limites e saíssemos por aí matando uns aos outros. Hoje, parte da sociedade faz isso porque escolheu transgredir a sua palavra. Mas a sua palavra diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. E se você escolher honrar, prolongarás o seu dia na terra. Quem faz tudo do jeito de Deus tem vida honrada e abençoada e próspera. Não pense quando a gente vê os meninos do tráfico morrendo com 15, 16 anos nas bocas de fumos do Brasil, que essa é a vontade de Deus. Não. Deus fez o homem para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Tem um ciclo. Quando esse ciclo é quebrado pelo pecado, que é o salário da morte, Deus não é culpado. Então entenda. A fé é uma questão de decisão e de confiança. O ser humano foi criado voltado para ter fé em Deus. E geralmente quando isso não acontece, existe algum fator limitador que bloqueia isso. Algum trauma, alguma coisa na história da pessoa. Entenda isso. Todos nós fomos criados com o DNA para crer em Deus. Você quer ver isso? Pega uma criança. Pega uma criança e você vê como é que ela é ensinável para adorar a Deus. Não é isso, Juliette? É natural. Pega uma criança brasileira, sul-africana, dinamarquesa, lá da Austrália. Senta com ela. Começa a cantar uma canção. Ela canta junto. Abre a Bíblia e começa a falar da criação. Ela está aberta a isso. Por quê? Porque fomos criados pelo Criador. Ele colocou dentro de nós um DNA e cada criança é voltada para o Criador. Ela quer aprender. Por isso disse Jesus, deixem vir a minhas crianças porque dela é o reino dos céus. A criança nasceu assim porque nós somos filhos criados para Deus. Somos direcionados para isso. Agora, quando que acontece a rejeição a Deus, a Palavra de Deus, ao Evangelho, à Igreja? Quando entra na nossa história algum trauma, alguma dor, alguma coisa que veio do pecado para nos atrapalhar. Foi o que eu citei. Problemas de formação familiar, crise de existência, problema de desilusão espiritual, afetividade, falta de confiança, ignorância. Deixa eu te contar uma história. Quando houve a Revolução Popular na China, Mao Tse Tung entrava nas escolas e ele fazia todas as crianças fecharem os olhos. E ele falava assim, peçam a Deus pão. E as crianças fechavam os olhos e pediam pão. Pedia pão para Deus, pedia pão para Jesus. E aí ele falava, bom, podem abrir os olhos. Cadê o pão? Vocês pediram para o seu Deus, o Deus dos seus pais, o pão e você continua sem pão. Então, o seu Deus não dá pão. Aí ele mandava fazer outra experiência. Agora fecha de novo. Peça para o pai Mao, Mao Tse Tung, pão. E aí as crianças pediam. E aí nisso ele mandava as pessoas colocarem pão na frente das crianças. Aí ele falava, agora abra os olhos. O que vocês têm? Pão. Quem deu pão? Foi Deus ou foi Mao Tse Tung? Isso é lavagem cerebral. Isso foi feito com as crianças na China comunista. O que acontece? Você gerou uma geração de órfãos espirituais que cresceram e hoje não creem. Mas não creem porque nasceram para não crer? Não. Porque houve um processo de contaminação, de lavagem espiritual para que fosse tirado o curso natural da fé e colocado um curso errado acerca da fé para os homens e não para Deus. A fé é uma questão de confiança e decisão. Então, guarde isso no seu coração. Você precisa deixar de confiar em si mesmo e decidir crer em Deus através de Jesus. João 6, 37, disse Jesus. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Talvez um pai te rejeitou, um irmão mais velho te rejeitou, um namorado te rejeitou, um esposo, uma esposa te rejeitou. Isso pode ter acontecido. Nós vivemos na terra. Você pode ter sido violentado na sua infância, abusado espiritualmente, abusado fisicamente. Alguém que deveria lhe proteger abusou de você. Alguém que deveria esconder as suas partes íntimas, abriu as suas partes íntimas e tocou em você. Então, entenda, foram homens, mulheres que fizeram isso, não foi Deus. Jesus diz, eu jamais te rejeitarei. Não transfira para Deus uma crise que você teve com alguém aqui da terra. Um homem, uma mulher, até mesmo um pai biológico, uma mãe biológica. Como Anderson deu testemunho aqui, eu tinha um pai que não era pai. Ou ele estava trabalhando, ou ele estava em casa bêbado, brigando com a nossa mãe, violento. Então, você tem que decidir uma metanoia, mudar de vida. Sem querer, você pode estar se relacionando com Deus, achando que você está relacionando-se com alguém que um dia lhe feriu. Quem vier a mim, jamais o rejeitarei. Para crer e se tornar um seguidor de Jesus Cristo, você precisa de coragem. Coragem. Como a dos primeiros discípulos, Pedro e João, Atos capítulo 4, 11 a 13, diz. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu e nenhum outro nome dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João. Que eu e você tenhamos a coragem de Pedro e João para crer. Eles decidiram crer no meio de um império do mal, que era o império romano. Um império que matava quem escolhia crer. E mesmo assim eles tiveram coragem de crer. Querido amigo, querida amiga, você que está aqui hoje no Brasil, você hoje é livre para crer. Decida crer. Decida viver esse relacionamento e essa fé. No passado, irmãos nossos escolheram crer, mesmo tendo com isso uma sentença de morte sobre eles. Escolha crer. Então, de forma bem didática e bem prática, escreva aí. Decida dar um passo de fé. Decida dar um passo de fé hoje. Verso 28. Na história de Jesus com Pedro lá no mar da Galileia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu já sei andar. Eu já sei seguir Jesus sobre a terra. Mas agora Deus te chama a um relacionamento mais profundo. Aqui tem dois tipos de pessoas. As pessoas que já seguem Jesus e o Senhor Jesus já está pedindo para você seguir. Além de seguir sobre a terra, siga sobre as águas. Quer dizer, dê um passo além na sua fé sobrenatural. E também há um outro grupo de pessoas que ele convida para o primeiro passo. Segui-lo de maneira pessoal. Nos seus primeiros passos. Pense grande. Volte sua mente para a grandeza. Pense de forma espiritual e sobrenatural. Volte sua vida para além da sua conta corrente. Para além dos seus sentimentos. Para além dos seus gostos e preferências. Para além da sua carteira, da sua formação, do seu diploma, da sua idade. Dos seus sentimentos e pensamentos. Pedro era um simples homem que decidiu acreditar. Que você também hoje decida acreditar. Deseja sair de onde você está para ir para onde Deus quer que você esteja. Jesus pensou em todos e convidou a todos. Quem decide crer passa de um nível para o outro. Quem decide não crer passa de um nível para o outro. Mais para baixo. A vida de um cristão que decide crer é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. De glória em glória, de glória em glória. Um dia vai dando revelação ao outro dia. Mas aquele que decide não crer. A sua vida vai andando para trás. Começa a se envolver em problemas. Começa a tomar decisões erradas. Fazer escolhas erradas. Na profissão, nos relacionamentos, no casamento e assim por diante. Então, decida ter coragem como a de Pedro, como a de João. Decida dar o passo de fé. Jesus te convida hoje a andar sobre as águas. Te convida a um relacionamento pessoal, intencional e de amor com Ele. A despeito do que você esteja sentindo. Decida acreditar no que eu estou pregando. Porque não prego a mim mesmo. Prego o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Há dois mil anos, esta palavra tem sido pregada. E as pessoas que decidem crer, têm as suas vidas transformadas por este Jesus, que viveu e ensinou isto. Para que nós pudéssemos viver com Ele e daqui construir uma vida para a eternidade. Entenda, acabei de anunciar que um irmão nosso aqui da igreja faleceu ontem. Mas eu quero te dizer, você não precisa estar doente para morrer. Você não precisa ter um câncer para morrer. Você pode partir amanhã. E a grande questão é, onde você estará amanhã? Tudo vai estar ligado com a decisão que você tomou hoje. De onde você vai estar aqui na terra. Segundo, aceite o convite de Jesus. Verso 29. Venha, respondeu Ele. Jesus está falando novamente. Venha, de forma pessoal. Filho, venha. Se você já foi obrigado a fazer algo, entenda. Jesus nunca vai te obrigar a nada. Nós temos visto religiões no mundo que trabalham sobre a conquista da espada. Por exemplo, o Islã é assim. Invade um lugar, quem crê vive, quem não crê recebe a espada. Jesus nunca fez isso. Jesus é o rei do amor. Jesus nunca pegou em arma. Se você encontrar um cristão violento, saiba que ele está contra o ensino de Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz e nos ensinou a ser pacificadores. Jesus fez uma revolução, mudou o mundo. A história era crescente, passou a ser crescente. E ele mudou o mundo para sempre com relacionamento e palavras de amor. Agora, se você encontrar um muçulmano, por exemplo, violento, o seu profeta era violento. Ele era um mestre militar, um homem que pegava na espada. Então, ele também pode ser, porque o seu mestre foi. Mas Jesus não. Se você encontrar um cristão violento, você pode dizer para ele, você não está seguindo o seu mestre. E, inclusive, olha para cá. Vivemos aí na nossa sociedade brasileira, esses dias agora, discutindo a questão do aborto. Aborto é incompatível com a fé cristã. Porque nós somos cristãos. Cristão é um pequeno Cristo que segue a Jesus. E Jesus nos ensinou a ser pela vida e denunciou quem é pela morte. Que vem matar, roubar e destruir. Se você é um seguidor de Jesus, você vai ser contra o aborto, contra a eutanásia e contra a pena de morte. Por quê? Porque quem dá a vida pode tirar a vida. O que nós precisamos é exigir que a justiça seja cumprida. Então, se uma pessoa cometer um crime, ele tem que ir para a cadeia. E, conforme o seu crime, tem que ficar lá por muito tempo e cumprir a sua pena. Mas eu não posso legislar sobre isso e eu determinar que aquela pessoa seja assassinada. Sabe por quê? Porque o mandamento que diz, não matarás. E no original é, não assassinarás. Uma coisa, eu tenho aqui nesta noite, por exemplo, aqui pode ter policiais civis e militares. Aqui pode ter soldados do exército, da FAB, da Força Aérea Brasileira, da Marinha. E você tem a autoridade bíblica para você defender o Estado de Direito. E se para defender o Estado de Direito e a defesa do todo, você tem que usar uma arma, você não está em pecado. Por quê? Porque isso não é assassinar. Mas se você levanta uma bandeira de pena de morte para as pessoas, você está assassinando com as suas mãos. Então há uma diferença entre você, como um cristão, saber que existe a necessidade da polícia para que nós possamos viver em paz, para que você tenha a liberdade de ir via assegurada, tem que ter o Estado civil de polícia. Normal. E se você é um policial, que Deus abençoe, que você nunca precise usar a sua arma. Mas se você precisar usar para defender, para ser defesa, que Deus te abençoe. Então, entenda bem. Há uma diferença quando Jesus aqui nos convida a um relacionamento pessoal de amor com Ele. de eu gerenciar isso e viver uma vida do jeito que eu quero. Não, você tem que viver uma vida do jeito que Ele quer. E Ele nos protege por isso. E a parte que nós não podemos fazer, Ele vai estar à frente e vai nos defender e cuidar de cada um de nós. Decida dar o passo de fé e aceite o convite para viver junto com Jesus. E Ele vai te proteger e te abençoar. Porque a vida que você recebeu pertence a Ele. Não é um convite para uma aventura, um negócio, uma religião, um dogma, um sistema, uma filosofia ou uma ideologia. É um convite para ser de Jesus. Tem pessoas no nosso país que se dizem cristãs, mas na hora em que bota a ideologia, a ideologia vem primeiro do que a sua fé. Primeiro Jesus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O relacionamento pessoal e de amor e de amizade eterna. Jesus te convida hoje a crer e a ter. Para isso também, terceiro, saia da sua zona de conforto. Quando nós aceitamos o convite, decidimos ir em direção a Ele. Precisamos deixar o conforto. Pedro, ao aceitar o convite de Jesus, foi exposto a uma decisão de fé. Quando decidimos pela fé, não podemos controlar. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Decidir sair do barco não é uma aventura ilógica. Note bem que ele foi em direção a Jesus. A sua fé não é uma fé idiota. Não é uma fé alienada, como alguns podem acusar lá no mundo. A sua fé é uma fé inteligente. É uma fé coerente. Claro que é uma fé e é um ato invisível. Mas você tem exatamente noção do que você está fazendo. Você decide pisar fora do barco, mas fora do barco tem alguém que é maior do que você e está dizendo, vem a mim, dê o passo de fé, aceite o convite, vem até mim, saia da sua zona de conforto. O que lhe assegura, o que lhe garante é que todas as pessoas que seguiram Jesus têm um testemunho maravilhoso. Você não tem testemunho às avessas. Você nunca viu, ó, segui Jesus, fiz tudo o que ele mandou e me ferrei. Não tem isso. Agora, você ouve o tempo todo. Olha, eu tomei a decisão segundo meus sentimentos, segundo meu coração, segundo o que eu ia ganhar mais e deu tudo errado. Não é isso que acontece? O tempo todo. Faça como Jesus. E já deu certo. Já deu certo. Então, saia da sua zona de conforto. O que Deus te pede hoje? Família, dinheiro, reputação, responsabilidade? Não pense nisso agora. Venha, aceite o convite para pisar fora do barco. Amanhã é outro dia e o Senhor o sustentará. Se você vai pensar, mas o que vão dizer de mim? A minha família é muito religiosa. Os meus amigos não gostam da igreja. Venha, dê o passo de fé. Reverendo William Shedd disse o seguinte. Não é Rússia ou Shedd. Os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que os navios foram construídos. Realmente, navio no porto fica seguro. Mas ninguém constrói navio para ficar no porto. Então, decida sair da zona de conforto. Crer custa. Crer dói. Mas crer faz crescer. Quarto. Elimine toda distração que tire o seu foco. No verso de número 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Ele só começou a afundar quando ele reparou o vento. O Senhor te trouxe aqui. Ele está te pedindo um passo de fé. Ele está te fazendo um convite. Ele quer que você saia da zona de conforto, mas cabe a você eliminar as distrações ao seu redor. Tire o que te distrai para aceitar o convite de Jesus. Tem muitas distrações. Tem gente ouvindo muitas vozes. O que vão dizer? O que vão falar? Nós não devemos criticar Pedro. Tem gente que fala assim, mas Pedro foi medroso. Pedro afundou. A maioria de nós, talvez até eu, eu não sei, talvez você, nem do barco teríamos saído. Então é fácil para a gente dizer assim, ah, teve pouca fé, afundou. Mas ele teve a fé de sair do barco. O único problema dele foi observar mais as distrações do lado do que a voz que o convidava e o dirigia. Que nessa semana, nenhuma distração tire você do foco. Como acabamos de cantar aqui, Jesus seja o centro de tudo o que há. O centro do seu coração, o centro dos seus negócios, o centro das suas decisões nesta semana. Isso aqui não é um supermercado da fé. Que você chega, pede uma bênção e volta para a sua vida mundana. Isso aqui é uma casa de família. Onde chegamos para rever os nossos irmãos, celebrar a nossa fé e saímos daqui para viver a nossa fé. Mas saiba, você sai com ele. Para viver com ele, coloque ele no centro da sua vida. Jesus não quer estar no centro do culto da igreja. Jesus quer estar no centro da sua vida. Porque se ele está no centro da sua vida, da minha vida, ele vai estar no centro do culto desta igreja. Quando reparou o vento. O que você tem reparado? Que com isso você não tem seguido a Jesus. Será que você está reparando muito o tempo? Será que você está reparando muito a sua reputação? Seus gostos, preferências e vontades? Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Leia comigo. Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Que nesta semana, onde quer que eu e você formos, os nossos olhos estejam focados em Jesus. Se você estiver focado em Jesus, você não vai fazer um mau negócio. Se você estiver focado em Jesus, o seu namoro não vai cair em pecado. Se você estiver focado em Jesus, você não vai ser violento. Se você estiver focado em Jesus, você não vai tratar mal ninguém. Você não vai desonrar ninguém. Você vai ser um bom pai. Você vai ser um bom filho. Porque quem está focado em Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não cai em distrações. Nós, que saímos daqui focados em Jesus. Jesus seja o começo, o meio e o fim. Jesus seja o centro. Todos vocês que foram batizados hoje, 83 irmãos. Jesus seja o centro da vida de vocês. Eu sei que agora, no começo, é um pouco difícil. Porque você tinha um jeito de viver. Agora tem um novo jeito, uma nova cultura, uma nova forma. Mas saiba que esta forma é a forma de Jesus. É Jesus dentro de vocês. Não é religião, não é programa. É deixar que Jesus faça tudo. Quando vocês estiverem com medo, bota a mão no coração, fecha os olhos e diz. Jesus, seja bem-vindo aqui. O medo vai embora, a dúvida vai embora e a fé vai inundar o coração. Tendo os olhos fitos em Jesus. Não é no pastor, não é na igreja, não é na estrutura, não é na religião. É em Jesus. 5. Confia em Jesus, porque nele não há decepção. Chega de decepção. Você não pode ter mais uma. Verso 31. imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. Podia deixar afundar, né? Aí fez o convite, ele saiu. Ele afundou porque o problema estava em Pedro, não estava em Jesus. Foi ele que reparou no vento. Mas Jesus é Jesus. Querido, seja bem-vindo. Esta é uma casa de recomeço. Não abuse do amor e da boa vontade dele. Mas saiba que o amor dele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o perdão dele é 70 vezes 7. Olha para cá. Não há nada que você faça para Deus te amar mais. Não há nada que você faça para Jesus te amar mais. Ele te ama e pronto. Agora, ele te ama, mas ele quer que você dê prazer para ele. E sabe qual é o maior prazer que você dá para ele? Não pecar. Então, ele te ama, pecando ou não pecando. Mas você retribui o amor, honra o amor. Quando você vive uma vida de escolha de santidade. Você escolhe crer e escolhe ser santo num mundo pecaminoso. Então, você atrai para a sua vida bênção e honra. Confie em Jesus. Ele não vai te decepcionar. Ele vai fazer como Pedro. Pedro olhou no vento e afundou. Mas na hora que ele começou a afundar, ele estende a mão e diz. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus nunca desiste de homens como eu e você. De pouca fé. Mas ele espera que a gente volte a confiar nele. Não há nada que você faça para o Senhor e amar menos. Ou mais. Ele é amor. Sua frustração na fé foi errada porque você confiou na pessoa errada. Não foi porque você confiou em Jesus. O tempo todo eu vejo gente colocando a culpa em Jesus de uma confiança que botou em homens, em organização, em estrutura e no seu próprio sentimento. Sabe uma conclusão que eu cheguei? A maioria, não todos, tem muita gente que infelizmente sofreu abuso espiritual ou abuso físico dentro de igreja católica, evangélica, etc. Mas não é a maioria. A maioria está com problema consigo mesmo. Alimentou uma expectativa que não é bíblica e nem é real. Mas idealizou de alguma coisa. E aí gerou em si um Deus de papel. Uma fé que não existe. E esperou, inclusive de igreja, uma coisa que ele não pode esperar nem dele mesmo e nem da família biológica dele. Como é que vai esperar de uma igreja onde existem tantas pessoas e são tão diferentes? A maioria de pessoas que saem de igrejas com problemas não resolvidos, o problema não é o outro, é ele mesmo. E enquanto não parar e não resolver os seus próprios problemas, vão continuar perseguidos por esses fantasmas. Que isso não seja a sua realidade. Que não seja a realidade para você mudar de casamento. Que não seja a realidade para você mudar de emprego. Tem gente que tem que resolver um problema pessoal no emprego e acha que mudar de emprego vai resolver. Sai da negação, encare os seus problemas pessoais. Se não sabe o quê, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu quero aqui ser instrumento de Deus para te ajudar, para empoderar você. Até quando você vai ficar mudando de namoro para namoro para namoro? Até quando você vai ficar mudando de casamento, de casamento para casamento? Até quando você vai ficar mudando de cidade para cidade? Buscando um perfeito que não existe. Quem tem que mudar é você. Quem tem que buscar os seus traumas, seus problemas e parar de lutar e se render e entender que é o Senhor. Tem gente que acha, eu vou mudar para os Estados Unidos e tudo vai se resolver. Gente, está cheio de gente depressiva nos Estados Unidos. Está cheio de gente se suicidando nos Estados Unidos. Está cheio de gente endividada nos Estados Unidos. Está cheio de gente pobre nos Estados Unidos. Você tem que estar satisfeito e bem resolvido com Deus e consigo mesmo. Não é um passaporte, não é uma outra cidadania, não é um outro lugar que vai resolver um vazio espiritual que só Jesus Cristo pode resolver dentro de você. Você tem que ter paz onde você está. Porque Jesus está onde você está. Essa semana uma ovelha me mandou um print que pegou de uma rede social de um irmão que foi para os Estados Unidos. Está ilegal lá e devendo 20 mil reais um irmão aqui. Você acha que dá para ter paz assim? Você acha que isso é jeito? Não é. Entende? Você vai continuar mudando de namoro, de emprego, de igreja, de cidade, de país. E o próximo destino é onde? É a lua? Vai casar com você mesmo? Eu acho que tem gente que só vai ser feliz se casar com ele mesmo. Porque já está no terceiro, no quarto casamento, não resolve. Não adianta ficar mudando. Floreça onde você está plantado. Com quem você está casado? Querido, é com esse aí mesmo, é com ela. Deixa eu dizer uma coisa. Se não era da vontade de Deus, passou a ser. Se não era da vontade de Deus, passou a ser. O problema é ser o que não orou o suficiente. Não é? Se não era da vontade de Deus, para você ter saído da outra igreja e vindo para cá, aguenta. Agora essa é a igreja que você vai ter que ficar. Essa é a igreja que você vai ter que ficar. Talvez não era para você ter saído. Agora é essa aqui. Talvez não era para você ter mudado para São José dos Campos. Não. Se você tivesse orado direitinho, nem tinha vindo. Mas já que veio agora, resolva. Quem não nasceu em São José e Deus te mandou para São José? Então, querido, olha, 90%. Só saia daqui enviado. Entende? Entende? Ah, lembra Pedro? Ah, estou com vontade de pescar. Vou pescar. Ele deu vontade de pescar. Foi pescar. Né? Foi. Passou a noite inteira e não pegou? Nada. Por que? Porque ele estava do lado errado. Aí Deus mandou ele pescar do lado certo. Gente, tem o lado certo do namoro. Tem o lado certo do casamento. Tem o lado certo do emprego. Tem o lado certo do ministério na igreja local. Tem o lado certo na cidade. Tem o lado certo no país certo. Sabe qual é? No centro da vontade de Deus. Pare de gerenciar. Pare de transformar pedra em pão. E deixe Jesus guiar a sua história. Quantas pessoas aqui já se meteram em rolo. Porque falou o que não era falar. Comprou o que não era para comprar. Foi aonde não era para ter ido. Casou com quem não era para ter casado. Então, você já viu que não termina bem quando você gerencia. Deixe Jesus guiar. Deixe Jesus escolher. Deixe Jesus fazer. Acredite. Acredite. Nele não tem decepção. Até mesmo quando você duvidar. Olhar no vento. Ele vai ser o primeiro a estar com a mão estendida a dizer. Filho, filha. Vem. Vem. Sexto. Acredite que os ventos fortes passarão. Os ventos fortes passarão. Verso 32. Quando entraram no barco. O que aconteceu? Sessou o vento. Porque quando Pedro entra no barco. Ele ignora as vozes. Ele ignora o que distrai. Agora ele volta para o centro. Ele volta para a presença. Ele volta para o lugar certo. Quando você está no centro da vontade de Deus. As tempestades passam. Quando você olha para os ventos fortes. Que te distraem. A tempestade aumenta. E tem muita tempestade. Que não era para eu. Para a minha vida. Eu que decidi entrar nela. Mas quando você pisa no barco. Resolve. Volta para o barco. Chega de tempestade. Não é mágica. É fé. Note bem. O barco era o mesmo. O lago era o mesmo. O meio ambiente era o mesmo. A tempestade era fora do barco. Mas ao pisar no barco. Passou a tempestade. Decida a crer. E pise no barco de Jesus. E as tempestades da sua vida vão passar. Mas note bem. Não é que as tempestades do mundo passaram. Se ele voltasse. E tirasse o pé do barco. E voltava. A tempestade estava lá. Porque o que passou. Foi a tempestade da vida de Pedro. Se você voltar para o mundo. A tempestade vai estar lá. Continue na presença. Continue no centro da vontade de Deus. Se você voltar a gerenciar. A tempestade vai voltar. O que é a ausência da tempestade. É a presença. Tem conforto. Proteção e segurança. Mateus 8, 27. Os homens ficaram perplexos. E perguntaram. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O filho do Deus vivo. Jesus quer entrar na sua tempestade. Mas ele convida você. Para crer na paz que ele traz. Quando você entra no barco dele. Sétimo e último. Declare sua fé enquanto é possível. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de convite. De relacionamento e de liberdade. Por quê? Verso 33. Leia comigo. Então os que estavam no barco o adoraram. Dizendo. Verdadeiramente. Tu és o filho de Deus. Ah. Agora estava tudo no lugar. Então os que estavam no barco se renderam. É ele mesmo. Não é um fantasma. Não é uma voz. Não é. É Jesus. Você vai ouvir essa notícia. Ela é a mesma. E Jesus quer um relacionamento pessoal com você. Você vai poder dizer. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quando ele entra na sua história. Quando ele traz a paz. Você vai poder dizer. Em meio a um diagnóstico de doença. Em meio a uma falta de emprego. Em meio a um problema. Uma desilusão com o mundo. Verdadeiramente. Ele é o filho de Deus. Decida crer. Decida acreditar. Alguns. Decidiram não crer. Mas decida crer. Que para você. Ele é o filho de Deus. Marcos escreveu em seu evangelho. O princípio do evangelho de Jesus Cristo. O filho de Deus. Espúrjan. O pregador inglês. Ele disse o seguinte. Uma fé. Pequena. Leva pessoas. Até o céu. Mas. Uma grande fé. Traz o céu. Até as pessoas. Nós vamos morrer. E por termos. Sermos de Jesus. E crermos nele. Quando morremos. Nós vamos para. O céu. É a decisão de crer. Morreu. Você vai para o céu. Mas. Enquanto não morremos. Concordo com ele. A nossa fé. Vai trazer o céu para nós. O céu para nos tirar das tempestades da vida. Das vozes usuais. Das confusões. Dos namoros enrolados. Dos relacionamentos caóticos. Das noites mal dormidas. Da busca para o álcool. Para as drogas. Para o sexo antes do casamento. Ou fora do casamento. Da pressão da depressão. Ou da angústia da solidão. Decida a crer em Jesus. Aplausos. Aplausos. Obrigado.